adoramos pessoas não só porque elas são incríveis mas porque são universo de possibilidades criamos um ambiente favorável às boas histórias ouvimos divulgamos e damos espaço para empreendedores e seus talentos a suformas veio para inovar ela veio para fazer a diferença isso é incrível incentivamos ideias e projetos vamos além do entretenimento informamos e algo de sonhador em nossa fala o nosso mantra é inovação a inovação está sempre em pauta porque a gente se importa e melhorar tudo aquilo que é possível trazer a realidade tudo o que pode ser novo e tudo isso para fazer a sua vida na cozinha mais prático e o seu produto ainda mais impactante nós fomentamos empreendedorismo seja com produtos com conteúdo com parcerias de peso cada passo dado é pensado para ir de encontro com a vida dos confeiteiros do brasil a gente acredita de verdade que cada pessoa pode fazer diferença no mundo seja por um brigadeiro simples e bem feito seja por um negócio que empregue centenas de pessoas acreditamos que todos têm a sua importância e o sucesso só acontece se trabalharmos juntos afinal juntos cremos melhor